Fiquei pensando em você Mas no fim eu resolvi falar Até quando terei que aguentar Solidão e dor pra me machucar Terei que pedir calma Pra essa dor da alma Até quando terei que aguentar Solidão e dor pra me machucar Terei que pedir calma Pra essa dor da alma As vezes entro em desespero De repente perdi teu contato Quando me lembro do teu conselho Acho que o que você quer é o meu ato Até quando terei que aguentar Solidão e dor pra me machucar Terei que pedir calma Pra essa dor da alma Até quando terei que aguentar Solidão e dor pra me machucar Terei que pedir calma Pra essa dor da alma Quando te vejo docemente Com gestos bem cantadores Sinto um calor ardente Sinto aliviar Sinto aliviar Sinto aliviar minhas luz Até quando terei que aguentar Solidão e dor pra me machucar Terei que pedir calma Pra essa dor da alma Até quando terei que aguentar Solidão e dor pra me machucar Terei que pedir calma Pra essa dor da alma Ainda terei que esperar Te vendo tão raramente Espero um passo Você lá Confiante numa estrela cadente Até quando terei que aguentar Solidão e dor pra me machucar Solidão e dor pra me machucar Terei que pedir calma Pra essa dor da alma Até quando terei que aguentar Solidão e dor pra me machucar Terei que pedir calma Pra essa dor da alma Pra essa dor da alma Terei que pedir calma Terei que pedir calma Terei que pedir calma